Estão emocionados? Estão emocionados? Estão emocionados Feliz Pode pedir pra ele, pra ele poder filmar Pra poder guardar Boa Obrigada, Gabriel Muito obrigada E aí, Rishu? E aí, Rishu? E aí? Cadê, Gabriel? Cadê? Cadê a tua máquina? Fascinador Obrigada, obrigada Um trabalho pra vocês, tá? E aí, Rishu? Que sensação? Sei lá De tudo, uma mistura de Eu sei, felicidade Com dever cumprido comigo Com pessoas que eu gosto Sei lá, uma mistura de Tanta coisa, a gente ouve tanta Tanta coisa que não vai sair Que não vinha e saiu Tá aqui no meu braço Que bom, que bom, que bom Que bom que chegou meu dia Que bom que chegou minha Minha idade, né? Que bom Graças a Deus, graças a Deus Obrigada, gente Parabéns pra vocês Por um trabalho que vocês estão fazendo Obrigado, gente Obrigada, gente Obrigado.